Salve, gente! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e nesse vídeo aqui eu queria falar de novo sobre The Last of Us Parte 2, tá? Vocês sabem que eu tô nessa maratona insana aqui pra gravar os vídeos, eu acho que já tô no 15º vídeo gravado, cada vídeo com mais ou menos 40 minutos, meia hora, 40 minutos, então dá pra vocês terem noção de quanto eu já joguei do game, tá? E tá cada vez melhor, eu infelizmente não posso ficar falando muito de história, na verdade não posso falar nada de história até lançar o jogo, até poder liberar o jogo e o que eu tenho feito aqui no canal? Eu tenho respondido as dúvidas de vocês, porque eu sei como é difícil entrar em contato com youtubers, com pessoas que já estão jogando também, então eu tô meio que encurtando esse caminho pra vocês, podem fazer pergunta aí à vontade que na medida do possível eu vou responder, porque vocês são consumidores e vocês merecem saber a respeito do jogo pra ver se vale a pena comprar ou não com base nas opiniões de quem já tá jogando, tá? Então conta comigo aí pra você ver se o jogo te agrada. Logo menos deve ter gameplay no canal quando for liberado, mas eu tenho feito uma série completinha, bonita, pra liberar assim que puder e espero que vocês gostem quando eu soltar aqui no canal. Beleza? E gente, se vocês gostaram do vídeo, deixar um gostei ajuda muito, incentiva e eu vou ficar muito agradecido. Também o link tá na descrição da loja parceira aí do canal pra você comprar o seu jogo, tanto em mídia física quanto digital, você escolhe, pega lá, tá na descrição. E vamos com algumas questões, né? Eu anotei aqui no computador algumas questões que vocês me fizeram perguntas nos últimos vídeos e o Soldier falou o seguinte, gostei muito da nova mecânica de combate, espero que seja aplicado à esquiva no multiplayer também. E cara, é em relação à esquiva que eu quero falar no canal. A gameplay do combate tá muito, mas muito mais frenética. Você vai conseguir sentir a agilidade da Ellie muito mais na mão do que com o Joel. O Joel era um personagem bem duro, né? Sua jogabilidade era bem dura, o que não é ruim, né? Só que muda completamente com a Ellie. Então você esquiva com a Ellie, você dá golpes com a Ellie e assim vai funcionando ao longo do jogo, tá? Então a esquiva, como o Soldier falou, tá muito presente no jogo, muito mesmo, e ela é fundamental pra você passar de algumas situações. Falando ainda de botões de gameplay, esquema de controle, né? O Felipe Stranger e algumas outras pessoas também chegaram a comentar sobre isso, é o medo na questão de mudança nos botões. E eu já te garanto, né? Eu posso falar aqui que o jogo não mudaram os botões. Todos os botões no controle permanecem os mesmos. Tipo, o L1 corre, as setinhas ali você muda de arma. Pra você abrir mapa, abrir coisa assim, né? Você aperta o touchpad. Ou seja, a gameplay, como a gente tava acostumado, tá a mesma. Não muda muito, você não vai penar tanto pra se acostumar. Tá bem fluida, então, pra quem é fã já de The Last of Us, não vai sofrer tanto em relação ali às adaptações nos botões e nos controles. O André Carlos, eu também selecionei a pergunta dele aqui, porque eu achei interessante comentar com vocês, é sobre a inteligência artificial dos inimigos, tá? A inteligência artificial dos inimigos é um dos grandes pontos fortes nessa gameplay do The Last of Us Parte 2, tá? Você tem que pensar inteligente. Você tem que fazer uma estratégia inteligente pra passar de alguma situação, porque os inimigos também são inteligentes, tá? Seja ali os clickers, né? Os estaladores, né? Que são os infectados que não enxergam, mas eles têm uma audição muito boa e ele tá vagando por ali, mas ele tem a característica dele presente, que é ouvir muito bem. Vocês já sabem, eu já falei sobre isso no canal. Enquanto os corredores, eles não ouvem, né? Você pode fazer barulho perto deles que raramente ele vai detectar a sua presença, a não ser que ele te veja e ele vai te ver com muita facilidade. Então, toma cuidado em relação a isso. Com base nos inimigos sem serem infectados, né? Os inimigos base, eles se comunicam muito durante a gameplay, ou seja, se você tá tentando fugir, você fez uma rota de fuga e o inimigo viu, ele já vai comunicar ao outro, eles vão conversar muito ao longo do game, o que acaba deixando o jogo bem realista, né? Então, é um grande ponto positivo a inteligência artificial de vários inimigos, né? Em relação a chefes, eu não posso comentar muito, outros infectados também não posso chegar a falar nada, porque, né, questões de embargo, mas o que eu posso falar, por enquanto, é isso, ok? Cachorros tá presente também e eles farejam, então, você vai deixar o rastro ali de cheiro e tal, complicado, cara, no mínimo complicado, mas tá interessante, tá? Vocês vão ver na gameplay que eu vou soltar em breve, né, na série principalmente. Em relação ao tamanho do arquivo, né, já tinha sido comentado aqui no canal também anteriormente, mas muitas pessoas parecem que estão com dúvidas em relação ao tamanho do jogo. Ele tem 78GB, tá? O jogo completo tem 78GB, mas ele pede um pouco a mais só pra você conseguir instalar. Ele pede, eu acho que no mínimo, 100GB livre no HD pra você conseguir instalar o 78GB. Então, dá pra você ter mais ou menos uma noção. Vale salientar que no dia de lançamento deve ter o patch day one, conforme for lançando as atualizações, vão crescendo, né, vai crescendo o tamanho do arquivo, mas do que eu tô jogando agora é que eu tô sem o celular que ele tá gravando, né, mas agora é dia 6, né, tem 78GB, tá? Então vamos ver quando ele for lançado se vai agregar um pouquinho a mais. E tinha uma outra pergunta também que eu queria comentar com vocês, ou era isso mesmo, mano? Ah, repetição das finalizações. Era do Jonas... Como que é? Do Carmo. Jonathan... Jonas do Carmo. Ele falou assim, tem muita repetição nas finalizações porque nas amostras ela não repetia as formas de matar inimigo. Tem muitas repetições pra você finalizar o inimigo, a la clone das sombras. Então assim, tem sim, cara, tem sim. A L tem inúmeras, inúmeras formas de finalização porque o jogo é muito dinâmico, sabe? Por exemplo, você tá atrás do inimigo. Conforme você vai matar o inimigo, às vezes ela pega ele por trás e esfaqueia ele, né? Ou se for um outro inimigo e você pegar ele não por trás, mas por lado, ela vai se adaptar à mecânica, né, ao momento que você tá de lado e não de costa pra ele e ela vai pegar ele de uma outra maneira. E por aí vai. É tudo adaptativo, o que deixa o jogo bem realista, né? Então dá pra vocês terem noção ali em relação a isso também. E em relação ao inimigo detectar, né? O Juan Carlos falou o seguinte, né? Queria saber sobre detectar inimigo. Depende muito do inimigo que você tá enfrentando. Já dei os exemplos aqui dos instaladores, dos corredores, dos humanos, né? Não posso falar muito mais do que isso, só que deu pra vocês terem noção. Cada um tem a sua peculiaridade em específico. Os humanos são mais equilibrados, eles tanto ouvem quanto enxergam, só que não tem cada função dessas muito bem apuradas como tem os infectados, né? E, caras, no mais eu acho que é isso, tá? O que eu posso falar aqui. Se vocês quiserem que eu faça outro vídeo passando mais informações do jogo, manda aqui no campo dos comentários as perguntas que eu vou tentando responder na medida que eu posso. Sem spoiler, só que questão da gameplay, de como funcionam as mecânicas do jogo. E é isso. Beleza? Daqui a pouco tem mais vídeo. Fica ligado no canal. E é nóis. Valeu, gente! Tchau, gente! Obrigado.